O meu nome é Nathalie Godaiol, eu sou psicóloga e faço parte da Cerebral Influencer e hoje eu quero conversar com vocês sobre o nosso cérebro emocional ou também conhecido como sistema límbico. O nosso sistema límbico é responsável pela nossa parte motora grotesca e também pelas nossas emoções e hormônios. Os neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelo nosso cérebro e são responsáveis em simplesmente dar continuidade aos impulsos nervosos ou produzir reações em determinados órgãos ou músculos. Existem muitos neurotransmissores que são produzidos no nosso sistema nervoso central. E esses neurotransmissores, eles dizem, por exemplo, como será o nosso humor ou como estamos nos sentindo. A dopamina, por exemplo, é um neurotransmissor do prazer e quando ela é liberada, ela ativa no nosso cérebro os locais de recompensa e geram prazer e felicidade. Já a serotonina é um neurotransmissor que está ligado à nossa memória, capacidade de aprendizagem, alimentação e desejo sexual. A inibição ou a falta desse neurotransmissor é um dos maiores causadores de depressão em seres humanos. A melatonina é um neurotransmissor que regula o nosso sono e a qualidade dele também. A acetilcolina é um neurotransmissor que está diretamente relacionado à atenção. E como a atenção é uma função primária à memória e aprendizagem, é extremamente importante. Então eu falei aqui só pra citar sobre alguns neurotransmissores e a importância deles no nosso dia a dia. E aí, vamos pensar fora da caixinha? E aí, vamos lá.